Falando sobre a liquidez global, acho que é interessante contextualizar para todo mundo que, assim, quando a gente vê uma redução na taxa de juros em vários bancos centrais, significa que as pessoas vão migrar o dinheiro delas para ativos mais de risco. Então, elas acabariam ganhando menos dinheiro com uma renda fixa, então elas vão migrar para o mercado de risco em busca de rentabilidades maiores. E que trazer esse dinheiro para o mercado cripto talvez signifique mais inovação, mais desenvolvimento. Ter mais dinheiro dentro do mercado vai significar mais desenvolvimento, novos protocolos surgindo. E eu queria saber, na opinião de vocês, quais vão ser as narrativas desse ciclo? O que a gente vai ver de altcoins? No ciclo passado, a gente viu muito de ETF, metaverso. Foram essas narrativas que trouxeram as pessoas para o mercado de cripto. Esse ciclo, o que a gente vai ver? O que vai trazer as pessoas para o nosso mercado? Então, eu até ressaltei que eu tinha pegado esse post do Miles Dutch, um cara que eu sigo, tem um conteúdo muito bacana, onde ele ressaltou aqui os setores que cresceram mais ao longo desse ano. Cara, o setor que mais cresceu foi o setor de meme coins. A galera adora especular em uma moeda de sapo, uma moeda de gato, cachorro. Por incrível que pareça, é o setor que mais performou, mais do que muita tecnologia interessante que tem por aí. Então, não dá para você negar o poder que as meme coins têm. Depois, a gente tem uma narrativa que está super quente, que é a inteligência artificial, que foi a segunda que mais performou. E você pode até encaixar DEPIM junto com AI, são duas coisas que estão bem correlacionadas. Para quem não sabe o que é DEPIM, significa Decentralized Physical Infrastructure. Basicamente, o que é? São mercados, por exemplo, aqui a caixa, que é uma moeda que, inclusive, você consegue negociar no MB, onde você pode ofertar capacidade de GPU, capacidade computacional que você tem ociosa, para outra pessoa comprar de você de forma descentralizada. Ou seja, pessoas que precisam rodar modelos de inteligência artificial, design gráfico, quem faz jogo, muitas vezes a pessoa não tem toda essa capacidade para fazer, rodar esses modelos. E aí, normalmente, ela vai na Google, vai na Amazon e contrata esse tipo de serviço. Só que é muito caro na Google e na Amazon. São os únicos grandes fornecedores. E aí, o setor de DEPIM está justamente criando um mercado descentralizado, onde você conecta pessoas que têm essa capacidade ociosa com pessoas que querem comprar. Então, é um setor muito interessante, que tem crescido muito, eu vejo muito potencial, junto com o AI, com toda a explosão do AI que a gente tem visto. E aí, também, o setor de Real World Assets. Então, a gente tem a BlackRock, o maior fundo do mundo aí, cara, falando que vai tokenizar todos os ativos na blockchain, que o setor vai ser trilionário, eles estão vindo fortes no setor, tem trazido essa alta. E o setor de BRC20, que é o setor que traz aplicações financeiras descentralizadas para o Bitcoin. Então, são as principais narrativas até agora, durante o ano. E olhando para... Desculpa. Diga, diga. Não. Olhando para a dominância que existe do Bitcoin versus os altcoins, já está na hora de se posicionar em altcoins? Rony, comenta um pouco para a gente como que está essa dominância de mercado. Perfeito. Vou pedir só, vou botar a metade de volta aí. Vou roubar de você, Gabi. Estou com um gráfico aqui já da dominância para vocês verem. E aí, cada ticker aí, mais ou menos, é um dia de negociação. A gente consegue ver aí que, desde o início do ano e até mesmo do ano passado, a gente está vendo, óbvio, mercado cripto sempre é volátil, até mesmo na dominância. Mas a tendência geral é de aumento da dominância do Bitcoin. Perfeito? A gente chegou a ter um mínimo na dominância até menos de 50%, chegando a perder o atamar de 50%, se a gente olhar aqui para trás. Mas hoje em dia, hoje, literalmente, no dia de hoje, ultrapassamos o patamar de 60% de dominância do Bitcoin no mercado cripto. Só para deixar claro o que é a dominância, como a gente falou um pouco antes, mas só para ficar mais claro ainda, é quanto de capitalização do mercado o Bitcoin tem. Então, se o mercado tem mais ou menos 1.5 tri de dólar, o Bitcoin tem em torno de 1 tri. Então, cerca de 60% desse valor é só o Bitcoin. Então, a gente ainda está num mercado cripto, de modo geral, muito incipiente, porque a gente ainda tem o principal player tendo quase que um monopólio no mercado. Se você ainda somar com o número 2, que é o Ethereum, você tem quase 80% do mercado. Se você fizer o pareto, praticamente o mercado inteiro, quase que Bitcoin, Ethereum, e quem sabe talvez Solana, que seria um terceiro lugar mais próximo dos três. mas o ponto que os investidores pensam, a gente falou muito de Bitcoin até agora, falamos de ETF de Bitcoin, falamos de macro, mas o impacto mais associado ao Bitcoin, mas é uma pergunta muito comum e que eu vi até várias pessoas fazendo no chat aí, é justamente essa que você fez. Qual é a hora de sair do Bitcoin e entrar nas altcoins? De certo modo, essa pergunta é a mesma coisa de perguntar quando que essa dominância do Bitcoin vai começar a cair? De novo, a dominância que aí não significa que o preço está caindo versus dólar ou versus real, talvez que é o que a gente acompanha mais. Só quer dizer que as altcoins combinadas estão crescendo versus dólar ou versus real mais rápido do que o Bitcoin está crescendo, que não é o que a gente está vendo desde o início desse ano. A gente está vendo justamente o Bitcoin crescendo mais forte, ganhando mais fatia desse mercado do que as altcoins. E aí, baseado nisso, olhando os ciclos anteriores, o cripto tem um ciclo mais ou menos de quatro anos, porque respeita muito o ciclo do halving do Bitcoin. Vocês devem lembrar, no meio desse ano, 19 de abril, a gente teve o evento do halving, que é quando a emissão do Bitcoin é dividida por dois. Eu não vou entrar em detalhes disso agora, porque não é tão relevante, mas a dominância geralmente sobe muito nos três anos do ciclo. Aí acontece o halving, um pouquinho depois do halving, mais ou menos alguns meses ou até um ano, a gente começa a ver essa dominância caindo. e caindo bem forte. Meu gráfico aqui não está carregando, eu vou recarregar para vocês verem, mas se a gente entrar no ciclo passado, você vai ver justamente essa queda muito forte da dominância quando a gente teve a última alt-season. Perfeito? Exatamente aqui, está vendo? Essa queda aqui da dominância que saiu lá de 70%, mais de 70%, chegou nesse mínimo de 30 e pouco, é justamente esse período da alt-season. E aí, qual é a estratégia de forma bem simples? Durante os três anos de queda lateralização do mercado, acumula Bitcoin, acumula Bitcoin, tenha mais Bitcoin na carteira do que altcoins, acumule, acumule, acumule Bitcoin. Quando chegar a um patamar alto de dominância, que a gente começar a ver que essa dominância vai começar a cair, ou seja, que o mercado vai começar a priorizar investimento em altcoins do que em Bitcoin, aí sim que é a hora ideal de você fazer a troca de uma carteira mais concentrada em Bitcoin para uma carteira mais concentrada em altcoins. Mas, vamos lá, você não deve chegar um dia, ver que caiu a dominância 5% e vender essa carteira de 70% de Bitcoin para botar 70% de altcoins. Não é assim. Ninguém no mundo sabe acertar topo e fundo. Não existe mágica para você saber quando é que é o maior topo possível ou o menor fundo possível. Então, o que você tem que fazer e o que a gente faz, também que eu vou falar um pouco nas cestas mais para o final, é justamente ir adaptando a sua carteira de cripto à situação. Então, nesses últimos anos a gente viu a dominância crescer bastante. Então, a gente mantinha Bitcoin em carteira muito mais concentração do que as altcoins. Agora, nesses últimos meses, conforme a gente vai vendo essa dominância aumentar e chegar em patamares relativamente altos, não necessariamente precisa chegar no mesmo patamar do ciclo anterior. Até porque, nesse meio tempo aqui, surgiu muita coisa. Teve atualização na Ethereum, teve triplicar, quadruplicar o número de usuários da Solana. Enfim, diversos desenvolvimentos positivos nas altcoins estão acontecendo ao longo desse tempo. Geralmente, o topo de dominância costuma ser menor do que o topo anterior. Então, se a gente teve um topo em torno de 70 e poucos por cento no último ciclo, é esperado que talvez a gente tenha um topo entre 60 e 70 por cento nesse ciclo. E aí, o meu ponto é justamente esse. Hoje, o movimento forte de subida do Bitcoin jogou a dominância pela primeira vez desde que a gente teve essa alt-season aqui, lá no meio de 2021, ou seja, há mais de três anos e meio que a gente não via a dominância do Bitcoin acima de 60%. bom, não fechamos o dia de hoje ainda, ainda falta uma hora e meia, mas se não acontecer nada muito brusco nessa uma hora e meia, vamos fechar provavelmente o Bitcoin com dominância acima de 60%. E isso já é um indicativo então de que a Bitcoin Season pode estar acabando, essa longa Bitcoin Season de três anos pode estar acabando e estamos começando uma alt-coin season. E aí, obviamente, como eu falei, a gente não vai tentar acertar o topo porque a gente está fazendo já há algum tempo, já está trocando um pouquinho de Bitcoin por altcoins em todas as carteiras e cestas recomendadas que, de novo, eu vou falar um pouquinho mais no final. Justamente para a gente estar preparado para quando acontecer esse grande momento das altcoins e ficar claro para a gente, analista de mercado, que agora é uma alt-season, aí sim que a gente diminui de forma mais incisiva a alocação em Bitcoin em prol da alocação das altcoins justamente para pegar esse movimento aqui que a gente está vendo que é bem rápido se vocês compararem esse movimento aqui, que vai mais ou menos de dezembro de 20 até maio de 21, ou seja, são mais ou menos seis meses de alt-season, então, é por isso que a gente gosta de se preparar antes, para não ter risco, por exemplo, da gente não estar nem um pouco alocado e começar a alt-season e a gente perder esse bond, ou o contrário também, da gente estar super alocado em altcoins e ainda for a hora do Bitcoin. Esse gráfico mostra que ainda é a hora do Bitcoin, provavelmente ainda vai ser a hora do Bitcoin por mais algumas semanas, talvez mais alguns meses, mas está chegando a hora, sim, de fazer essa virada e esse pivô na carteira cripto de uma posição majoritariamente em Bitcoin para uma posição majoritariamente em altcoins.